Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Estou aqui para fazer mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, a receitinha de hoje é sorvete, sorvete caseiro. Eu vou fazer de duas maneiras esse sorvete. Eu vou fazer uma massa base. Essa massa base de sorvete você vai só diferenciar colocando os sabores que você quer, tá bom? Então essa massa base vai servir para fazer a paleta mexicana, para fazer o sacolé, o din-din e o sorvete de palito, tá bom? Então você só vai simplesmente colocar o sabor, saborizar. Então meus amores, você que está chegando no nosso canal agora, prazer! Meu nome é Luciene Monteiro e você está na Receitas da Lu. E aqui no Rio de Janeiro, gente, está um calor absurdo. Eu tive aí sumida um pouquinho, né? Esses dias atrás, devido essa gripe que está assolando aí o nosso país e eu infelizmente acabei ficando com esse problema aí dessa gripe forte, mas graças a Deus já estou de volta. Vou fazer passo a passo essa receita, né? Divido o calor, vai ter receita aí a semana inteira, receita para o verão, tá? É tanto que eu estou, ó, tá vendo? O macaquinho aqui, ó, o macaquãozinho todo coloridinho, por causa do nosso verão aqui no nosso Brasil tropical. Então vamos para a receita? Vem comigo, meus amores! Não se esqueça, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like, tá bom? Vem comigo! Bom, meus amores, para começar a nossa receitinha, né, do nosso sorvete caseiro, eu vou passar todos os ingredientes para você fazer passo a passo, tá? Nós vamos precisar de um litro de leite integral, vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, vamos precisar de uma caixa de creme de leite, o refresco em pó, do sabor que você quiser, quiser fazer de morango, você vai fazer de morango, se quiser fazer de maracujá, limão, é só substituir colocando o suco em pó da sua preferência, tá? Nós vamos ter aqui também morangos frescos, porque eu vou fazer o sorvete caseiro de morango, né, então vou ter que colocar frutas de morango, né? Vou fazer também o de abacaxi, vou colocar frutas de abacaxi, tá bom? Então, e também tá faltando duas colheres generosas de leite em pó, tá bom, meus amores? E uma colher, rasa de uma colher, é uma colherzinha de café de emulsificante, tá bom? Bom, vou colocar aqui, nesse meu liquidificador, ele é grandão, né, então não vai caber. Um litro de leite, meus amores, esse sorvete é uma delícia. Tá? Não fica com a crocha de gelo, ele fica sorvete mesmo. Ó, coloquei o leite, coloquei a caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. Essa é a massa base, tá? Pra você fazer qualquer tipo de sorvete, qualquer sabor. Essa é a nossa base, entendeu? Massa base, a massa principal. Nossa, o leite em pó. Aqui, ó, duas colheres generosas, tá? Acabei esquecendo de colocar 200 gramas, um copo desse de 200 ml de açúcar. Aí, a pessoa fala, não vai ficar muito doce por causa do leite condensado? Não, não vai, vai ficar na medida certa, porque ninguém merece também tomar um sorvete aguado, né? Tem que ser um sorvete docinho, bem gostoso. Tá aqui, ó. Agora vamos bater essa maravilha. Tudo no liquidificador. Tudo isso aqui, essa maravilhosa. Desliga. Agora eu vou colocar uma colherzinha de café de emulsificante, tá? Ó, ele estava na geladeira, por isso que ele está durinho. Uma colherzinha de café de emulsificante. Esse emulsificante, ele não vai deixar que o seu sorvete cristalize, tá? Essa é a massa base, tá? Essa massa base aqui, você pode fazer também essa colher gourmet com ela. É só você saborizar ela. Eu vou dividir essa massa que a gente fez, essa massa base, pra mim poder dar andamento pra fazer o sorvete de sabor. Vou separar aqui, a metade, tá? Aqui, ó. Vou separar essa outra metade. Porque eu vou fazer de três sabores, certo? Então, eu tenho que dividir certinho. E eu não vou fazer muita, porque a gente tá se recuperando do resfriado, né? Se não, eu ia fazer bastante e deixar o meu físico pra gente ir consumindo, né? Esse que eu vou fazer agora é de morango, tá? Então, eu fiz uma massa base, dividi em três partes iguais. Agora, eu vou fazer o primeiro sorvete de sabor, que é o de morango. Vou colocar um pacotinho desse de morango na minha massa que eu reservei. Vou dar certo. Vou colocar alguns pedaços de morango dentro, né? Vou bater novamente. Não quero que triture tudo. Eu sinto esse pedacinho de morango, tá? Vou separar aqui. Vou colocar nosso vermelhão aqui do lado. Vou fazer a famosa paleta mexicana. É... Em supermercado tem muito aqueles copos descartáveis, né? Que vende a... Sem, né? Sem unidade dela no pacote. Então, você pode comprar supermercado, né? Essa... Esse copo descartável. Vende mercado e casa de festa, tá? Também vamos precisar de paleta de sorvete, tá bom? A nossa paleta mexicana, né? A gente vai colocar os morangos assim, ó, no copo, tá? Coloca eles tudo deitadinho assim, em pézinho, ó. Vou colocar o morango mais pequenininho. Tem uns morangão danado aqui, né? Você vai colocar os morangos certinho, né? Vai deixar assim, ó, o morango, tá? E vamos colocar o nosso... Ó como que deu cremosidade, gente. Ó como ficou grosso, tá vendo? Não deixa bater demais porque ele acentua espuma, né? Aí, ó. Você espetando o palito na fruta, ela fica durinha. Ó, esse é o sorvete paleta mexicana de morango, tá? Vou separar aqui direitinho, tá bom? Vou fazer mais outro, tá? Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. Vou espetar ele aqui, pra ele ficar, ó. O palito ficar certinho, tá vendo? Aí você vem com morango. Esse morango tá muito grosso, então... Eu vou picar ele mais um pedaço, deixar menorzinho, né? Esses aqui, é paleta mexicana de morango. Então, essa massa base, você vai fazer o sorvete que você quiser. Você quiser colocar de banana, você bota duas bananas na massa base, bate, e depois coloca a banana picadinha dentro do copo. Se for de manga, é a mesma coisa. Separa a manga, bate um pouquinho na massa base, e os pedaços de manga dentro do copinho. Aí ele vai ficar assim. Essa é a conhecida paleta mexicana. Aí, ó. Novamente. Tá? É, não deixa bater muito, porque ele acaba criando uma espuma, tá? Então, essa espuma, quando ela vira sorvete, ela fica muito fofa em cima. Então, você faz, deixa assentar a espuma e leva pro congelador, tá? Essa paleta mexicana aqui, que eu estou fazendo pra vocês... Vocês podem fazer pra ganhar seu dinheiro, tá? Pra faça e venda. Essa paleta mexicana aqui, ela tá na faixa de cinco a oito reais, tá? E o verão tá aí, né? Então, dá muito bem pra você ganhar um dinheirinho, tá bom? E uma delícia, porque o leite condensado é leite, não vai água. Aqui você não vai colocar água, tá? Porque tem muita gente aí vendendo e bota água. E fica horrível, né? Olha aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Essa foi o meu último, né? Ainda sobrou aqui, eu vou botar aqui, tá bom? E esse aqui... E esse aqui que sobrou, vai fazer o sacolé gourmet. Tá vendo só? Uma única base, você faz vários sorvete. Esse sacolé gourmet, por aqui, tá em torno de três a quatro reais. Sacolé gourmet, tá? Aqui, ó. Virou sacolé gourmet de morango. Se quiser colocar pedaço de morango também, você pode colocar. Você vê, uma única base de sorvete, você vai fazer vários tipos de sorvete, gente. Vários tipos de sorvete. Esse aqui, como ficou o que sobrou, né? Deu um pouquinho de sorvete, né? E essa mesma base aqui, você colocando com fruta, né? Colocando a fruta conforme eu bati, e botar num pote de um quilo, e congelar ele, quando ele tiver gelado, bem congelado, você vai, bate ele, corta os pedaços, bate ele na batedeira, ele vai dobrar de volume, mas vai ficar aquele sorvete de raspar. Tá? Agora eu vou pro segundo sorvete de abacaxi. Agora eu vou passar pra o segundo sorvete. Separei a outra base, jogo ela aqui no liquidificador. Pego pedaços de abacaxi, sem aquele tronco do meio, que é aquele coisinha duro, né? Você pega o abacaxi e joga aqui dentro. Ó, é a massa, é o sorvete de abacaxi. Ó. Ó. Não é pra triturar de tudo, não. Vou fazer agora a paleta mexicana de abacaxi. Tá? Tô fazendo um pouco mesmo. Tô um pouquinho resfriada, gente. Mas, tá dando tudo certo. O espaço aqui é pequeno, mas dá pra gente fazer. Sem contar, gente, que quando você vai morrer o sorvete, ele tá com um pedaço de fruta. Nossa, é uma delícia. É uma delícia mesmo. Tá? É uma delícia esse sorvete, né? A paleta mexicana por conta da fruta. Agora eu vou colocar aqui, ó, os abacaxi fruta. Se você quiser cozinhar ele pra fazer caldinha, também pode, tá? Aqui, ó. Coloquei aqui o sorvete. Essa é a nossa massa base de abacaxi. Gente, ó, Aron, olha como é que tá grosso, ó. Tá vendo? Você pega o sorvete, bota assim, ó, o palitinho, ó. Quando tem fruta embaixo, o palito fica certinho, ó. Mas se você fizer ele líquido de tudo, sem fruta, você espera ele congelar. Quando ele estiver congeladinho, mas porém macio, aí você coloca o palito. Mas aqui, como tem fruta, a fruta tá segurando ele lá embaixo. Fazer mais outro sorvete. Sem contar que a pessoa vai comer os pedaços de fruta, gente. Nesse verão, você vendendo na praia, se você for fazer ele pro face-venda, pra vender na praia, deixa ele dentro do copinho de plástico, ele congelado, aí você pega outro plástico, envolve ele, amarra. Aí ainda vai ficar bem higiênico, né, também, né? Bem higiênico, né? Eu já fiz dois paletas mexicanas de abacaxi. Agora eu vou fazer dois sacolé, ou dindim, como fala, né? Em algumas cidades chama dindim, chupi-chupi, né? Geladinho, aqui. Se for o sacolé, o famoso sacolé, ou dindim, ou pi... né? Dindim, sacolé, chupi-chupi, geladinho, né? Cada lugar tem um nome. Aí você faz isso, ó. Bota as frutas dentro do saquinho, também é uma opção muito boa pra vender na praia, ou sai pra vender na rua. Você pega as frutas, bota dentro do saquinho, assim, qualquer fruta, manga, abacaxi, né? Goiaba. Bota assim, ó. Aí essa massa base, bota aqui dentro, ó. Ó. Gente, é um espetáculo. Tá demorando a descer por causa do garocinho aqui, ó. Viu? Um... Bacaxi de abacaxi que ficou pra trás. Tá vendo? Essa é a massa base do sacolé gourmet. Essa é a massa, não vai água nenhuma. É leite, leite condensado, creme de leite, leite em pó. Ficou o nosso sacolé de abacaxi. Aqui as frutas tão aqui dentro, tá? Aqui as frutas, ó. Tá vendo? Esse é o sacolé gourmet. Agora, vou fazer esse aqui diferente da paleta mexicana do sacolé, tá? Eu vou fazer ele aqui dentro dessa caixa, né? Porque essa caixa de leite eu lavei ela bem lavadinha, tá bom? E vou fazer sorvete de paleta aqui. Volto já. Bom, esse aqui eu vou fazer de chocolate a outra a outra metade da massa base. Vou colocar aqui. Eu ia fazer de coco com cobertura de chocolate, mas eu não vei agora eu não tô sem coco. Então, eu vou fazer de chocolate, tá? Vou colocar três colheres bem cheia de chocolate em pó. você pode usar nescau, toddy ou achocolatado, tá? Você usa aquele ao leite. Mas se você quiser usar o amargo também não tem problema não. Só que o amargo vai ficar aquele sabor acentuado forte. Aí você bate, ó, tá vendo? deixar aqui reservado. Fazer receitinha muito bom, mas a louça que fica depois. Aí, meus amores, agora, bem de pertinho, eu vou mostrar pra vocês. aqui, aqui, eu peguei essa caixa de leite, lavei bem lavada, esterilizei, e aqui tem umas marcas, né? Eu marquei a grossura de meu dedo aqui e fui riscando, tá? E depois, eu risquei no meio só pra me dividir ao meio mesmo, tá? Aí eu fiz assim, ó. vou repetir aqui, fiz aqui, marca de um dedo risquei, marca do outro dedo risquei, aqui, ó, tá? Assim, porque a largura do meu dedo é a largura do sorvete que vai ficar, tá bom, meus amores? Ó, aí aqui, fiz um risquinho, ó, ó, esse risquinho é onde eu vou pegar aqui, ó, com a faca, vou cortar com a faca, ó. Bom, meus amores, depois de você ter batido, né, o chocolate no liquidificador, que é o, a sequência do sorvete, a gente vai levar ele pra, é, colocar ele pra dar uma o equivalente a 4 colheres de sopa, bem cheia, generosa de maisena, pra ele virar um creme, de 3 a 4 colheres de sopa, tá? Dependendo da quantidade que você vai fazer. Vou botar ele pra ferver e volto, já volto. Meus amores, depois de eu ter batido, né, o, o, a massa base, o nosso sorvete, que eu fiz, coloquei o chocolate, acrescentei 3 colheres de maisena, o amido de milho, e levei agora pro fogo, pra fazer aquele sorvete de modo diferente de caixa de leite, tá, meus amores? Eu tinha dado uma pausa pra poder cuidar do neném e voltei aqui pra finalizar, porque os outros sorvetes já estão no freezer, ficou faltando esse aqui, né, da, de palito, de caixa de sorvete, né, no caso, sorvete feito na caixa de leite, melhor explicar, né? Aí eu dei uma pausa e tô finalizando esse aqui. esse aqui eu só vou desformar ele amanhã, tá bom? Então o vídeo eu vou finalizar ele no outro dia. Ele vai ficar tipo um creme de chocolate, né? Uma única base pra sorvete, você faz três sorvetes diferentes. é o sacolé, né, a paleta mexicana e esse que a gente vai fazer o sorvete moldando, feito na caixinha de leite de palito, tá bom? Eu ia fazer de coco, mas não tinha, então vou fazer esse aqui de chocolate. Tá bom? Vamos aqui, ó, fazendo, tá? vai ficar uma delícia, ele fica cremoso, tá? Eu volto com você daqui a pouco. Essa aqui é a nossa forma pra nosso sorvete de palito, tá? Aqui, eu abri ele, a caixa tá lavadinha, bonitinha, agora eu vou medir na espessura do meu dedo e eu vou riscar. Vamos, meus amores, eu vou riscar aqui uma caneta, tá? Aqui, ó, vou riscar a espessura do meu dedo, não é bom cortar muito grosso não, tá? Fica feio. Aqui, ó, tá? Meu dedo é gordinho, vai ficar uma espessura razoável. Aqui, ó, tá? Essa espessura, esse risco fica também fácil na hora de cortar ele, tá? Porque cada, cada parte dessa é o sorvete, tá? Vou riscar ele bem riscadinho, ainda tem leite aqui dentro, gente, eu tinha lavado, né? Vai ficar riscadinho assim, ó, tá? Meu filho tá enjoado ainda, gente, tá muito agitado, entendeu? deixei ele ver na televisão lá, também vem fazer as coisas aqui, porque ele tá muito agitado. Aí, aqui, meus amores, tá vendo aqui? Eu dou um corte bem pequenininho neles aqui pra me colocar o palito. Eu vou cortar e volto já já. agora, meus amores, vou colocar aqui, ó, os palitos de sorvete. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Vai ficar muito legal. Tá vendo? Eles vão ficar assim. Tá vendo? Tá vendo? Você vai me perguntar, não vai vazar, não, porque ele é um creme. se ele fosse totalmente líquido, ia vazar por aqui. Mas, como ele é uma, é um tipo mingau, vamos dizer assim, é um creme, né? Ó, terminei. Ficou só faltando um pouquinho pra terminar, tive que fazer novamente, tá? Pronto. coloquei agora, meus amores, papel filme pra fechar a parte de cima. Só aconselho não encher muito pra não ter dificuldade de fechar. Eu enchi, tive que tirar um pouco e acabou até transbordando, né? Mas, tá valendo a intenção, tá? Ficou assim. Vou deixar ele aqui, vou só retirar ele amanhã de manhã e conforme foi o risco de cada dedo é onde vai ser cortado e a gente vai ter o nosso sorvete de palito, tá? Amanhã eu termino finalizando esse vídeo aqui. Meus amores, deram oito sorvetes de palito. Eu só tô mostrando esses três porque como tá calor e começou a querer derreter. Então, os outros deu, tá lá no freezer. Totalizando oito palitos de sorvete deram oito palitos e deram palita mexicana quatro, cinco, seis, sete, deram oito palitas mexicanas. Esse é o nosso vídeo de hoje sorvete caseiro. Espero que vocês gostem fique com Deus tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like. tchau e que continue.